Máquina contenção de despesa, máquina tem que ser boa, tem que ser rápida, não é uma máquina para jogos, apesar que essa daqui roda alguns jogos tranquilamente, mas não é para isso o foco delas, são para duas empresas diferentes. A única diferença que vai sair mais caro é que um deles, a pessoa pediu para comprar um monitor, comprei um 22 polegadas Full HD, preço aqui no Rio de Janeiro, R$455,00, no mais gabinete comum qualquer, R$85,00. Vamos colocar uma placa-mãe A320M, é uma placa-mãe para processadores aqui da série AM4, quando vocês forem pegar, vou colocar aqui, usar o Ryzen 3000, a nova linha do Ryzen 3000, que tem uma série que está boa, está bem mais desempenho do que o Ryzen da série 2000, que já era bom para caramba. Esses processadores são APUs, eles já vêm com uma placa Radeon Graphics, provavelmente uma AMD Vega, é muito boa. A placa-mãe para eles. Tem detalhe que vocês forem pegar um setup desse, uma montagem dessa, olha aqui ó, AMD Ryzen 3000 Desktop Read, ou seja, ele está pronto, ele está atualizado para rodar, para reconhecer os Ryzen da linha 3000. Porque senão, se você não pega isso daqui, que é um detalhe importantíssimo, você compra uma placa, não vai rodar, e aí você vai entrar em contato com o suporte e eles vão te dar uma das coisas mais idiotas que você vai ouvir na sua vida, que é, vão pedir para você atualizar o BIOS da placa, ora, ou se você depende que ela apareça as coisas na tela para você atualizar o BIOS, só que ela não vai aparecer nada se tiver com esse processador, como é que tu vai atualizar o BIOS? Eu vou te contar com a minha esperteza. Fonte de 600, fonte real, não é 80 Plus Bronze, nem nada, mas é uma fonte real, fonte boa. Memória DDR4, marca básica. Esse aqui vai funcionar no Dual Channel, 2 de 8, tem aquela entrada para HDs M2, SSD M2, e é o que eu usarei, faz muito tempo que o Azarado não monta computador com SSD, quando der para montar eu só estou usando os M2, NDME, essas coisas. E olha quem chegou aqui, todo molhado, olha isso. Então onde você estava? Era tomando banho, né? Na casa dela, bobó. Teclado, mouse, o mais fuleiro possível. O orçamento disso aqui é junção, vou botando o preço para vocês na tela, mas vou montar esse brinquedo aqui para ver como ele vai ficar. De cara já adianta, gente. É um computador bom pra caramba, é um computador melhor do que quase todo mundo tem aqui, que está assistindo esse vídeo, tem, é muito bom, e não sai caro. Preço mais ou menos aí, R$1.700, com o monitor R$2.100, R$2.150, dá para montar uma máquina dessa. Se você conseguir chegar no orçamento desse aqui até R$2.300, daí sim, você consegue realmente um computador bem bom mesmo. Mas a R$1.700, sem o monitor, dá para montar um preço de um preço melhor. Eu quero dar uma dica aqui para vocês aqui, que estão começando agora, que é o seguinte, ó. Notas fiscais, gente. Todas as notas, e nem fiscais, notas de balcão qualquer. Não importa se você comprou pela internet ou não. Isso aqui tem tudo que ficar de posse da pessoa que é o dono. Não sei, não fica na posse de vocês, não. E pede para a pessoa uma dica, essas notas amarelas, elas somem com o tempo, apagam. Dá um conselho para a pessoa para tirar uma foto disso aqui, jogar por arquivamento de nuvem qualquer, e guardar a caixa. Porque se você isso aqui quebrar no futuro, na época de garantia deles, você vai precisar da caixa e da nota, para poder reaver, desmembrar aqui o nosso Ryzen 3. Ryzen 3000, série 3000. Essa lindeza, uma maravilha da natureza. É um processador 3.6 de frequência, quadricore, bem bom. Isso é uma coisa que realmente é um salto em relação à Intel, que é o cooler deles, eles têm um cooler. Cooler muito bom, que maravilha de cooler. Não precisa nem botar um cooler externo, isso aqui só já tem de câmera beleza. Beleza, eu sempre roubo essas coisinhas aqui, porque ninguém vai querer isso aqui mesmo. Tiro o processador, guardo isso daqui para mim, isso aqui tem uma utilidade danada. Atenção para o processador, ele tem essa marcação, tá vendo? Essa marcação aqui é o que vai fazer a gente se basear na placa-mãe, porque isso aqui é meio parecido. Memórias DDR4-2600. Não é nem 2600, essa aqui é 2666. O único que isso aqui é uma montagem de computador barato, então essa aqui não é a memória da melhor marca. A marca mais top, cheia de dissipação, de calor e não sei o que. Agora o pessoal vai dizer, ah, mas a memória do tal não sei o que é melhor. Com certeza é. Mas é o mesmo preço? É mais barato que essa? Ah, não. Então, obrigado pela sua opinião. Sua opinião foi de grande valida. HD M2, popular M.2. 120 GB. Quem quiser demais. Ah, eu quero colocar um de 240 GB. Eu quero colocar um de 480 GB. É com vocês mesmos, gente. É só acrescentar o valor aí. Esse aqui custou a bagatela de 120 reais. 240 GB. Mas se eu for usar a lógica, deve ser 240 reais, né? Para os dois encaixes, o M e o outro, acho que é B, se não me engano. Tanto faz, gente. Vocês têm na placa-mãe o encaixe que é para um lado ou para o outro. Vocês vão sempre comprar desse aqui, que tem os dois. Então vai caber nos dois. Tem que comprar uma placa-mãe que tenha suporte para o HD M.2. Placa-mãe é uma placa-mãe para AMD Ryzen. AMD Ryzen 3000. Tem que ser atualizadas no BIOS. Então você tem que comprar já pronto isso. Suporte para o M.2, está vendo? PC Express para quem precisa. Mini PC Express. Show de bola. 4 SATAs. Todas as SATAs, 6 GB. Fartura de USB aqui atrás. 6 USBs. Saída de vídeo. Então dá com pau aqui. HDMI, DVI, VGA. Teclado e mouse PS2. Uma coisa rara hoje em dia vem separado desse aqui. Se você colocar teclado e mouse PS2, sobram 6 USBs. Uma dica para vocês quando forem colocar o processador. Eu vou fazer isso aqui agora. Para os Ryzen, vocês tem que desparafusar essas duas bases aqui e aqui. Tem que desparafusar as duas. Porque ele vai entrar preso nisso aqui. O cooler dele é preso direto nessa aba aqui. Então vocês tem que soltar isso aqui. Quem não sabe vai saber agora. E o processador? Notem que o processador, se eu conseguir pegar aqui o foco, tem o foco da dengue. Você vai ver que a única parte aqui das pontas que não é lisa, que é quadrada, é aqui no canto. É onde vai entrar aquela marcação que a gente viu naquela hora. Marcação no alto. Marcação no alto. Colocou. Fechou o bracinho aqui. Ótimo. Os coolers, eles já tem uma base aqui de uma pasta térmica, beleza? Tá vendo? Mas eu sempre dou o costume de colocar um pouco. Tem tanto aqui que dá até para escovar dentro. Vou pegar aqui uma pasta térmica da pior qualidade possível. Isso aqui não vai esquentar não, gente. Fica aí com esse negócio de botar pasta térmica Arctic Silver. Um blisterzinho daqui, ele custa R$50. R$50 você compra uma caixa d'água de mil litros dessa aqui. Como é que coloca, zarado? Para quem não sabe, que eu acho difícil, alguém não souber disso ainda, mas apenas no meio. Quando você apertar e colocar a base ali do cooler, ele vai espichar isso aqui para o lado. Não vou fazer igual o gordinho frouxo que trabalha lá na Microsoft não, gente. Ele não bota pasta térmica não, ele coloca Nutella no processador. Certa resposta. Soltar, tá vendo? Isso aqui não tem como entrar aqui, gente. Tem que tirar isso daqui no parafuso. Precisa de muita coisa, além de uma chave Philips. Mais do que isso, não precisa. Comprem sempre, sempre que vocês forem comprar chaves para trabalhar. Comprem chaves, chaves imantadas. Tá vendo? Isso daqui vai sair. Isso aqui vocês vão guardar. Não vou jogar isso aqui fora, não. Isso aqui vocês vão colocar dentro da caixa do processador e vão deixar de posse do cliente. Tudo fica com o cliente, gente. As notas, as caixas, tudinho. Porque se perder no futuro, e bem capaz de perder mesmo, o problema é do cliente, ó. Se estiver na sua mão, você tem que ficar quebrando cabeça. Levar para trocar. E é uma correção que você não tem de ter. Quer um conselho para vocês? Quem mora igual a alazarada aqui, que pode comprar em loja física, ótimo. É mais barato. Mas quero um conselho. Comprem pela internet. O preço é um pouco diferente do que já é, gente. É um pouco diferente. Comprem pela internet. Mandem entregar no endereço do cliente. Pronto. Chegou. Você vai lá e troca. Não sei se está se matando de carregar peça também, não. Só vai entrar de um jeito. Pode ficar tranquilo. Lá e cá. Se você botar ele de lado, ele não é quadrado. Ele é retangular. Quando vocês forem parafusar os parafusos nas bases, parafusem... Não parafusem até o final cada um, gente. Parafusem um pouco um de cada lado e quando todos já estiverem mais ou menos na metade, se termina o resto. Não custa evitar problemas, né, gente? Base do processador. Onde que a gente coloca, né, gente? CPU Fan. Tem que ter cuidado, gente. Tem uns tal de Chafan, Cisfan aí para todo lado. Volta e meia, pega um computador aí dando um erro no início. Você vai lá e o cara ligou, não sabia. Ligou aqui embaixo. Ligou onde dava para ligar que parecia. Não é assim. E está feito. Vamos colocar agora o nosso M.2. Aqui uma dica para quem ainda não conhece a tecnologia. Então vamos lá. Encaixe. E aqui tem os furinhos, está vendo? Depende do tamanho do M.2 que você vai comprar. Que você irá comprar. Não faz diferença. Eles vão caber aqui. E a placa-mãe vem com um parafusinho aqui para você soltá-lo. Vou encaixá-lo e vou prender esse parafuso então onde for. Vamos ver? Simplesinho, fácil, fácil. Mole, mole, né? Colocou. Desceu. E vai bater. Um parafuso ali qualquer. Vai prender agora. Esses tempos atrás eu trabalhei para um prédio. Um condomínio de edifícios. E aí o ex-técnico, né? Dito técnico. O pessoal vai rir agora. O dito técnico, né? Disse que eu tinha montado o computador para eles lá. Mas eu não coloquei o HD, não. Eu só coloquei. Eu levei o HD embora. Aí eu cheguei, fui lá. Falei, o que que está vendo? Ah, que o rapaz esteve aqui. Falou que você não tinha posto HD no computador, não. E não tem mesmo, não. HD aqui. Não sei. Está bom para ser técnico. Deve ser por isso que foi mandado embora e azarado em algum lugar dele. Deve ser uma das razões, né? Deve ser, não sei, não vou chutar, levantar falso o texto do vídeo. Placa de memória DDR4, cujo encaixe é quase no meio. Não é no meio, é quase no meio. Não faz diferença. Vocês vão sempre colocar, gente, duas. Só vai encaixar de um jeito. Sempre coloque em duas placas, gente. Se você vai colocar 8GB, duas de 4. Vai colocar 16GB. Então, coloque em duas de 8. 32GB só tem aqui, mas cada um cabe 16. Bola em duas. Se tiver placa melhorada, que são quatro. Então, você vai colocar 4 de 8. É sempre nessa sequência, beleza? Atenção para vocês aqui. Sempre comprem fontes reais. Não comprem fontes nominais. Fontes reais sempre custam mais de 100 reais. Até rimou. Notem que essas placas-mães novas, elas têm, ó. Está vendo aqui, gente? Depende de 8 furos aqui, ó. Duas combinações de 4 e a TX de 12V. A fonte comum, ela só tem 4. Depende daquela que tem 8. Fonte barata, contenção de despesa, 600. Mas é boa. 600W, é real. Tem tudo aquilo que a fonte tem que ter. Atenção, dica importante. Quando vocês forem ligar essas fontes, quando vocês forem ligar o conteúdo todo no computador, isso pega muita gente aí no início da nossa carreira, da nossa jornada, que é isto que está aqui atrás, ó. 230, 220 e tal. Eles vêm assim com o padrão. Vocês têm que trocar dependendo da região de vocês, gente. Do Brasil. Senão, quando vocês ligarem, todo aquele bojo ali, vocês vão esquentar a cara. Porque não vai dar tela. Vai ficar tudo preto. Você vai ficar desesperado, vai querer limpar a memória. É só aquilo ali. Tem que prestar atenção. Isso aqui é uma dica importantíssima, hein? Você vai montar na casa de um cliente e não liga na hora, que não dá vídeo? Hã? Que beleza. Vamos de gabinete agora, então. Gabinete comum. Do mais barato. Esse gabinete aqui custou 80 reais. Sem fonte. Porque eu já comprei a fonte. Mas é um gabinete que atende, gente. Durante o que eu dou preferência para os gabinetes grandes. Muita ventilação. Bastante espaço para colocar os cabos. Ah, azarado. Aquela coisa que eu falo sempre aí no canal. Ah, mas onde eu moro, eu não tenho espaço para colocar um gabinete. Se muda para a casa do meu cachorro. O meu cachorro cabe na casa dele. Ah, mas é porque é questão de espaço. Eu prefiro notebook. É mesmo? Só gosto para não quebrar. É hora de quebrar também. Aqui, cara, para quem não sabe, quem talvez não deva saber disso, aqui nós colocamos placa-mãe, processador, memórias, juntas ao HD. Notebook. Se você for comprar um notebook hoje em dia, a placa-mãe com a memória. Memória soldada agora, hein? Quem não está sabendo aí, vai estar sabendo agora. Placa-mãe, processador e memória é tudo uma peça única. Não importa qual dos três vai quebrar. Perdeu tudo. Chora. Aqui, queimou a placa-mãe. Você vai gastar 300. Queimou o processador. Processador bom, hein? É... 600. Ou então, a memória. Cada uma, ó. 150 cada uma. No notebook. 1.500. Qualquer conselho de notebook. 1.500, ó. Eu vou chorar. Vamos pegar aqui umas pecinhas aqui. Eu vou mostrar pra vocês aqui uma coisa que é show de bota. Eu já estou notando aqui. A gente tem que colocar no gabinete um levantamento, né? Aqui, tem esses furinhos aqui embaixo. Eles são prontos pra você encaixar a placa-mãe mesmo. Tem uns furinhos ali. E outro furo aqui. Sabe o que acontece? É só esse... Por isso que eu falo que vocês têm sempre que ter parafuso na bolsa de vocês. Olha isso aqui, gente. A empresa porca aqui o que faz. Está abrindo agora, hein? Apenas dois. Beleza. Eu preciso de no mínimo quatro, porque a placa-mãe é quadrada. Como é que os caras deixam de sair da empresa, cara? Caraca, faltando parafuso. Já deixei separado porque eu tenho bastante isso aqui. Talvez que eu vou jogar algum computador de alguém fora. Ah, eu quero isso aqui, mas não é lixo. Ah, é lixo? Então, pera aí. Vou trocar um gabinete. Ah, comprei um gabinete novo. Eu sempre pego essas coisinhas, gente. O que a gente pode esperar de uma empresa que escreve com letra Comic Sans? E cujo e-mail é Hotmail aí o nome da empresa. Hotmail? Está de sacanagem. Sempre comprem os gabinetes que tem isto aqui, ó. Reto? Não reto. Temos uma bacia aqui, ó. Aqui é fundo, está vendo? Aqui. Porque quando você for colocar lá os cabos, o cabo da fonte, que vai um monte de fio ali saindo já já, vai tudo por trás, gente. Ou seja, passar pela frente é só o necessário. Quando você for fechar isso aqui, então, eles vão ficar nesse vão aqui, aberto aqui, ó. Vamos de fonte, então. Ventilador sempre para baixo. Que beleza, que beleza. Que beleza. Notem que eles são todos vazados de propósito. Por aqui que a gente vai passar esse cabaril danado aqui. Vai tudo lá para trás, gente. E esses cabos azarados que vão para USB, front panel, áudio frontal, também. Vai dar tudo lá para trás. E geralmente são bem grandes mesmo para isso. Esses gabinetes que tem essas baias traseiras aqui durante, eles têm espaço. Isso aqui, esses cabos são bem grandes, ó. Para poder isso mesmo, para poder sair por baixo aqui. Elaborado nos seus mínimos detalhes. Eles saem aqui embaixo, ó. Tranquilamente. Vamos colocar agora aquela coisa que o pessoal feio, não é o meu caso, odeia, né? Que é o espelho. Ele só coloca de um lado. Não sei nem mostrar para vocês como é que faz isso, né? Tem que errar isso aqui, porque tá bravo. Consegui errar essa construção aqui. Quando era criança, não conseguia jogar aquele negócio de triângulo, círculo e quadrado. Tinha que encaixar um em cada um. Não conseguia, não, querido. Vamos lá com a mãe. Vamos lá. Isso aqui. De cara, quem for montar computador com esses HDs M2 e não vai colocar mais DVD, vai sobrar SATA para vocês. Duas SATA vocês já tem de brinde. E guardem também esse alto-falantezinho, que isso aqui para teste de técnico é uma maravilha. Para comprar isso aqui é ruim para caramba, até para achar. Mas vai vir de graça que vocês pegam. Pode pegar que o cliente não vai dar falta não, gente. Não vai dar falta no alto-falantezinho, não. Ah, você não mandou meu alto-falantezinho. Você não mandou meu cabo SATA aqui que eu não estou usando. Acho que até que foi por isso que o técnico lá viu que estava sem HD, não viu o cabo SATA. Olha, Zerado, veio um monte de parafuso aqui de várias bitolas diferentes. Qual que eu uso para parafusar a placa-mãe? Ah, gente, o que der. O que não der é porque não é ele. O maior aqui, o nosso de 24 pinos. Depois aqui no alto, 12. Encaixes ali embaixo são padrões. Os branquinhos são... Fica escrito na placa-mãe. USB, o áudio, os frontais. Sendo que os USBs e áudio você não tem como ligar errado, porque vai entrar. Eles têm uma marcação ali, um negócio tampando, não deixam vocês ligarem errado. Para esse nosso caso aqui, ele só vai ficar saindo aqui mesmo. É um pedaço aqui pequeno do nosso grande aqui de 12 volts. Em cima. E do grande de 24 ali embaixo. Não vai ter... A gente não vai jogar aqui para frente dele cabos IDE ou SATA, porque ele não tem, né, gente? Sem fios na frente, sem cabos, essas coisas. Como que ficou? Ligação do pré-endel frontal, novidade pré-endemguém. Power em cima do reset. E HD LED embaixo do Power LED. Fica escrito na placa-mãe, inclusive. Vamos instalar o sistema nesse brinquedo aí. Vamos ver como é que vai ficar depois de pronto. Parece que é um computador que está vazio, sem nada. Iniciando as instalações do sistema, né? Dos programas, o sistema já está instalado. Instalando aqui os drivers agora. A coisa de sempre, mandar buscar no HD externo, tem que ter os drivers de tudo. Ó, beleza. Vai tudo no pacote. Tudo no lote mais atualizado, o melhor para ele possível. Botão direito. Propriedade, uma resolução. Monitor do azarado, monitor bisonho também, monitor comprido. Um calor desgramado. Tem que ter ventiladorzinho no chão. Pra ó, tem que dormir o ventiladorzinho. Só bebe água gelada. Ryzen 3 3200, Radeon gráfico, tal, 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 tal. 16 GB de memória. Está sobrando desempenho na brincadeira. Antes de você clicar, já está abrindo. Isso aí, melhor máquina para esse valor. Tchau. 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 Tchau.